Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e o vídeo de hoje é respondendo as suposições que vocês têm sobre mim, né? Então já vai deixando o seu joinha e também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá? Porque você não perdeu nenhum vídeo de primeira mão. Então, ó, é quem ainda... é quem não sabe sobre essas suposições, né? E não me segue no Instagram, é só me seguir, arroba Flávia Smurk, sempre quando tem alguma enquete, sabe? Alguma pergunta, né? Porque eu acho mais fácil fazer lá no meu Instagram, tá? Então se você gosta do meu canal, gosta de mim, né? Quer, assim, saber mais sobre o meu dia-a-dia, então acho bem interessante, né? Você seguir meu Instagram também, abre uma conta, entra pelo Facebook lá, tipo, quando tem sorteios, quando tem alguma enquete igual essa, né? Eu sempre coloco lá, tá bom? Essa ideia aí surgiu, né? Através de alguns youtubers, né? Que eu assisti, a Jéssica May, que gravou aí sobre as suposições, né? Bem divertido. O Júnior Barreiros também gravou vídeo com esse tema, né? Então eu achei bem divertido, porque nós não conhecemos ninguém, sabe? Muito menos pelo vídeo, né? Porque você tá vendo aí o seu youtuber, mas só que você tá imaginando várias coisas sobre ele. Às vezes essas coisas que vocês imaginam não tem nada a ver com a pessoa aqui, né? Que no caso a pessoa Flávia aqui, eu, né? Tá bom? Então esse vídeo é mais pra fazer uma brincadeira, pra eu saber, né? O que vocês estão supondo sobre a minha pessoa, sobre mim, né? E até pra responder algumas dúvidas também, né? Pra ver se é isso mesmo, se bate mesmo com o que vocês acham sobre mim. Então achei super legal aí essa ideia, né? Bem criativa mesmo. Eu tava querendo fazer uma enquete com perguntas de vocês pra mim, né? Então bora lá, né? Vamos ver aqui o que o pessoal escreveu aqui sobre as suposições, né? Que eles me mandaram, ó. Estão todas aqui no celular. O celular tá meio zoadinho porque do meu marido peguei dele. Eu vi que tem muitos elogios, né? Muitas pessoas me elogiaram. Agradeço muito aí os meus seguidores, né? Que gostam do meu canal, gostam de mim também, mesmo não me conhecendo pessoalmente ainda, né? Então o legal aqui que a maioria foi de pessoas que não me conhecem pessoalmente, né? Então já dá pra dar uma brincadeira aí, né? Pra ver se é isso mesmo. A Beth Milha, maravilhosa. Eliane Nen, 357, maravilhosa. Meli Lopes. Suponho que você queira me presentear com algum dos seus perfumes. Nossa, se eu pudesse eu presentearia todos vocês. Mas se eu fizer isso, eu vou ficar sem perfumes aí a cada canal. Tá bom? Mas um super beijo aí, viu? Alessandro Luiz Soares, né? Ele tá sempre aqui no canal. Sabe? Um super beijo pra você, viu? Viu, Alessandro? Você tá aqui desde o início, né? E eu fico super contente por isso, sabe? Ajuda muito aqui, além do canal, né? Eu me sinto lisonjeada, sabe? E ter a sua presença aqui sempre no canal, viu? Ele falou aqui, acho você super sincera, detalha bem as resenhas. Deixa eu ver o que mais ele falou aqui. Cortou. Detalha bem as resenhas e ama esse trabalho. Sim. É isso mesmo. Como ele me acompanha há bastante tempo, né? Então deu pra ele perceber aí que eu sou sincera mesmo aqui nas resenhas, tá? E assim, eu amo o meu trabalho, né? Porque aqui não deixa de ser um trabalho barra hobby, né? Mas é um trabalho. Inclusive, agora eu tô gravando de noite. Acabei de chegar do trabalho cansada, com uma chuva. Tipo, eu tomei chuva lá fora que eu não trouxe uma guarda-chuva. Mas estamos aí, né? Agora a próxima aqui é Cristina Elvis Rosa. Acho que é isso. Cristina Elvis Rosa. Você é simples, gente como a gente. Amo seus vídeos. Obrigada. Sou simples sim, tá? Não tenho nada de luxo aqui, não. Tudo que vocês veem aqui. O único luxo que eu tenho, que eu posso falar que eu tenho, são os perfumes de grife, né? E que graças ao canal me proporciona aí ter esses perfumes aqui, né? Tanto pelo meu gosto, porque eu adoro perfumes, mas eu não teria tudo isso, claro, né? Mas como eu tenho canal, então é bom eu ter bastante perfumes, porque às vezes vem algum contratipo aqui que eu preciso testar, comparar, né? Ambos aí pra ver se são parecidos. Tem alguns perfumes aqui também que eu não sou tão apaixonada assim, mas eu mantenho, entendeu? Então é isso mesmo, sabe? Então tem que gostar muito. Vamos ver a próxima aqui. Tiffany Gloss. É assim, né? Nem tudo são flores, né? Sempre tem algum espinho aí. Vamos ver o que ela falou. Tiffany Underline Gloss. Suponho que você é uma vendedora de perfumes que mente pra agradar as empresas de contratipo. Bom, primeiro, qual é o nome dela? Tiffany. Tiffany, obrigada aí pela sua suposição, tá? Mas eu vou te responder aqui que eu não gosto de mentiras, tanto aqui em casa como no meu trabalho, como com um todo em geral, sabe? Eu odeio mentiras. E jamais eu vou agradar uma empresa de contratipos, tá? Eu vou chegar aqui e vou pegar um contratipo que eu odiei, não gostei, e vou falar bem aqui pra vocês só pra agradar a empresa. Aí vocês vão lá e compram o contratipo, não gostam, aí eu queimo meu filme aqui com vocês do canal, entendeu? Aí tipo, todo mundo perde a confiança em mim, né? Porque esse é ruim mesmo, acho que a maioria vai até achar ruim, né? É tá certo que cada um tem o seu gosto, né? Cada um vai... Às vezes eu mostro algum perfume aqui e a pessoa não gosta, mas outros gostam, entendeu? É assim, né? Gosto é gosto. Mas eu jamais eu pegaria um contratipo aí de uma empresa qualquer, sabe? Só pra agradar a empresa e não agradar vocês, entendeu? Porque eu tenho o meu compromisso aqui com vocês, meus seguidores aqui, que já estão anos e anos comigo aqui me acompanhando. Então, eu sou super sincera, sabe? Em tudo que eu faço, eu não gosto de mentiras, porque mentira pra mim tem perna curta. E se me chegar algum contratipo que eu não gostar, eu não faço nem vídeo, ou então eu dou a minha opinião daquele contratipo que eu não gostei, mas só que eu prefiro às vezes nem fazer, sabe? Ou então eu nem pego. Várias empresas aí de contratipos aí, bem desconhecidas, eu não vou nem citar nomes aqui, eu não quis nem fazer parceria, sabe? Nem que eles me mandassem perfumes, porque eu já sabia que eu não ia gostar, entendeu? Então já começa por aí. Quando eu sei que eu não vou gostar, eu já nem pego, né? Então, é isso. Espero ter respondido aí a sua suposição sobre mim, tá? A Lady Anderlar de Fioche. Suponho que você não usa todos os seus perfumes. Eu tenho que usar, porque quando chega um perfume novo pra mim, eu tenho que testar eles pra fazer vídeo pra vocês, né? E tudo mais. Então, claro, né, que eu tenho que usar, mas não usar assim direto, né? No meu dia a dia, o mesmo perfume. Eu sempre tô usando um perfume diferente. Às vezes eu quero usar um perfume, mas só que eu tenho que fazer resenha daquele outro perfume que chegou e daí eu tenho que passar ele na frente e acabar usando ele, né, pra testar pra vocês, porque senão, né, não tem como eu testar. Tá? E sim, eu testo todos os perfumes que chegam pra mim, tá? Eu, tipo, tanto como a projeção, a fixação, eu pergunto pras pessoas e é isso, tá? A Nil Lemes, Nil Underline Lemes. Obrigada. Aí, Nil, né? Tem cara de boazinha, mas não leva desaforo para casa. Te adoro. Beijos. Sim, eu posso ter cara de boazinha, sim, né? Acho que ela falou tudo aí, mas eu não gosto de levar desaforo pra casa, não. Mas como agora, né, eu tô, assim, lidando muito com o público, sabe? Então, a gente tem que, às vezes, ignorar muitas coisas, né? Porque se a gente ficar levando tudo, assim, tipo, querer descontar tudo aí que vem por aí, a gente não vive, né? Eu, por exemplo, não vivo. Então, eu prefiro ignorar, sabe? Aceitar só críticas construtivas do que ficar abraçando aí e querer discutir com coisa que não leva a nada, né? Então, é isso. Ela teve muitas mensagens de carinho aqui, nossa, ó. Eu te gosto muito, Edi Creuza, Aracélia Maria, muito franca. Aracélia tá sempre mandando directs aí, ó. Um super beijo e ver, Aracélia. É... A Belidinha do Ares. Aqui tem... Eu suponho que você tem perfume e não usa com medo de acabar. Eu tenho tantos perfumes aqui que eu gostaria de usar bastante pra acabar mesmo logo, né? Mas, às vezes, é bom ter ali o perfume porque, igual eu falei pra vocês, vai que eu preciso testar ele, né? Pra fazer um vídeo comparando, né? Então, é sempre bom ter o perfume, tá? Mas eu não tenho dó de usar, não, viu? É que não dá, não dá conta, não. Olha, eu gostaria de ler todas aqui, mas acho que não vai dar, não. A Renilda Castro. Suponho que você é muito organizada e metódica. Nossa, por que será? Adoro seus vídeos. Organizada eu sou, tá? Aprendi a ser organizada, né? A minha mãe é de virgem, então imagina, né? Eu gosto das coisinhas tudo no lugar ali, mas só que também, às vezes, eu gosto de uma bagunça, né? Eu gosto das coisas bem organizadas, porque senão eu não acho aonde elas estão, né? Tem gente que acha as coisas na bagunça, eu já não. Eu só acho quando tá bem organizado, tá? Mas metódica eu não sou, não, né? Eu não sou muito, assim, de... Nossa, tem que tá tudo ali certinho, detalhado, não sei o que lá, e tal. Eu sou meio metódica aqui no canal, né? Às vezes também não muito, mas acho que eu sou metódica, não. Eu sou só mais organizada mesmo. Organizada você acertou, tá? A Geolive 007. Suponho que você prefere os perfumes importados. Eu já preferi os perfumes importados no início do canal, sabe? Eu gostava mais dos importados, porque... É, porque eu podia comprar, entendeu? Porque se eu não pudesse comprar, eu ia muito bem ir daí com os nacionais, né? Que são bons também, ou então com contratipos. Contratipos eu tinha um pé atrás ali, porque até então eu só conhecia marcas ruins, né? Agora, hoje em dia, o mercado tá ótimo, né? Que tem bastante mensagem de carinhos também, fofa. Não assiste seus vídeos antes de dormir. Obrigada. Quem foi? A Melri Lopes, a Vivian Oliveira, cheirosa, super simpática. A Zenilda PRT. Flávia, te acompanho já há um tempinho. Eu gosto muito de você e gostaria de um dia te conhecer, com certeza. Vou marcar aí, qualquer dia, um encontrinho, né? Pra mim, você é top diva, número um. Você é linda, não para com canal. Quem falou aqui, o Leonardo Araújo. É, não vou parar, porque eu tô vendo aqui que vocês gostam mesmo aqui do meu canal, tá? Pathy Underline OK. Com certeza você deve ser bem cheirosa também, se eu não for cheirosa. Todo dia eu tô usando um perfume, né? Não vai dar pra ler todas aqui, tá? Mas só que agradeço muito todas as mensagens aqui, todas as suposições que vocês me mandaram no Instagram, tá? Adorei mesmo, de coração. Ana Underline Domiene, acho que é assim. Suponho que você não tem irmãos e que não pretende ter filhos. Beijão, te adoro, te adoro. Bom, irmãos eu tenho, tenho dois irmãos, tenho uma irmã e tenho um irmão, tá? Eu sou a mais velha aí. E que eu não pretendo ter filhos? Eu pretendo sim, tá? Mas, me aguardem. A Naka San. Fera nos perfumes e sincera. Feitosa Souza, te acho super pra cima, parece muito divertida. Suponho que você seja muito... A Glaucia, né? Glaucia ponto parreira. Suponho que seja muito inteligente e sensível. Olha, são duas características que as pessoas falam sobre mim, tá? Não é nem eu que me acho muito inteligente, não. Porque eu tô sempre aprendendo, eu tô sempre aí, sabe? Eu sei o que nada sei, né? Mas, por eu pensar muito nas coisas, às vezes, como eu sou sensível ao mesmo tempo, eu fico assim, sabe? Eu fico com medo até de ficar meio louca, às vezes, né? Mas aí eu, tipo, relaxo, sabe? Faço um yoga, penso em coisas boas, né? E é isso, entendeu? Porque quando a gente mistura sensibilidade com inteligência, às vezes, acaba pegando fogo, né? Mas é muito bom porque, assim, eu tenho uma cabeça boa, é... me ajudou muito, sabe? Então, eu acho que Deus faz as pessoas, assim, certinho, né? Ele me deu a cabeça que eu tenho porque ele sabia que eu ia precisar muito. Acho que tudo tem o seu propósito no mundo, né? Alenanes88. Suponho que você é muito apegada a todos os seus perfumes, não só apegada, sabe? Mesmo porque quando eu comecei o canal, sabe? Eu comprava perfume e desapegava pra poder ter dinheiro e comprar outro perfume pra fazer resenha pra vocês, pro canal não ficar parado, tá? Então, eu nunca fui de chegar nas empresas e ficar pedindo perfume, sabe? Nunca fui. Eu tenho muita vergonha disso, na verdade, né? Eu nunca precisei, também, graças a Deus. Então, eu tive essa ideia, sabe? Eu comprava um perfume, depois vendia nos grupos, né? Pro tempo mais barato, mas só que, ao mesmo tempo, eu pegava um dinheirinho ali, eu juntava um pouquinho mais só e comprava outro. Aí, assim, foi, foi, foi. Hoje em dia, né? Ó, bastante perfume, né? Então, e é isso aí. E, tipo, nessa época, algumas pessoas ainda achavam ruim, falavam assim, como assim? Ela fala do perfume e depois desapega? Mas é porque a pessoa precisou, tá? Ninguém sabe aonde que tá ali doendo, né? Todo mundo olha esse cachaça que você bebe, né? Mas os tombos que você leva, esse daí, ninguém, ninguém, ninguém olha, né? Na verdade. A Solange PD Santos, acho que é isso. Pra mim, você é a mais experta dos youtubers na parte de perfumaria. Faz vídeo de produtos de cabelo. Bem que eu gostaria, mas aí é só fazer vídeo de produtos de cabelo, que daí o pessoal, sei lá, não assiste. Acho que não é o meu público, né? Meu público mesmo, mas acho que é de perfumaria. Porque senão, eu faria também vídeos de cabelo. Muita coisa no cabelo. Inclusive, essas luzes aqui, ó, eu que faço. Todas essas luzes aqui, eu que faço. Mas aí, né, eu já pensei em gravar vídeo, né, mostrando pra vocês passo a passo. Mas depois eu desisto, eu falo, não, porque senão aí perde o foco do canal, entendeu? Aí acho que o pessoal não vai querer assistir e tal, tal, tal. Aí, acabo não gravando. O Edson Rodrigues, amo seus gostos de perfumísticos, além de ser super atenciosa com seus seguidores. Enfim, né, claro, porque é por vocês que eu tenho o canal, né? E também, eu sou assim também com todo mundo, sabe? Eu não sou aquela pessoa rude, sabe? Que faz cara feia pra todo mundo, que não gosta de cumprimentar, sabe? Aquela pessoa que só porque acordou mal, só porque tem brigas em casa, então, assuntos pessoais, vai lá e mistura, entendeu? No seu ambiente de trabalho. Eu não sou assim, não. Eu posso estar mal que for, mas tô sempre com um sorriso no rosto, entendeu? A Vivi Underline Opressura. Suponho que você sempre quer deixar o mais claro possível suas resenhas. Excelente. Sim, não é à toa que eu sempre coloco pra vocês até as notas bem detalhadas, coloco as imagenzinhas pra vocês aí já aprenderem, né? Quais são as matérias-primas, os perfumes. Porque às vezes eu falo aqui pra vocês um nome esquisito que vocês nem vão saber, né? E daí, pra não pesquisar no Google, eu já faço todo o trabalho pra vocês aqui nas minhas resenhas, tá? Isso fora também a minha opinião que eu falo, né? Sobre o perfume, além das notas, entendeu? Então, é todo um contexto, né? Tá, então eu fico por aqui. Super obrigada a todos aí pelas mensagens de carinho, pelas suposições, pelos haters também, né? De ter comentado aí, tá? Um super beijo a todos. Até os próximos vídeos. Bye, bye.